E isso nós iremos agora resolver a prova de matemática, né? É uma prova de 10 questões, né? Em que dessas 10 questões, pessoal, a gente pode colocar, elencar, né? Os principais assuntos que a UES sempre aborda, né? Como, por exemplo, a parte de geometria, geometria analítica, geometria espacial, né? Como a gente sempre deixou bem claro aqui, a prova de matemática tinha geometria como principal assunto, mas tivemos alguma surpresa, né? Por exemplo, a gente teve uma questãozinha aí voltada para binômio, né? Uma questão que não tem tanto... Na realidade, eu acredito que deve ter caído em primeira fase, acho que uma vez, e há muito tempo, né? Então, foi uma surpresa aqui para todos nós. Então, vamos logo começar, né? Sem muito de enrolação, vamos aqui resolver a nossa questão 13, que está aparecendo aí ao vivo aí para vocês, tá bom? O tamanhozinho está pequenininho aí, mas dá certo aí todo mundo enxergar legal, tá bom? A questão diria aí o seguinte, pessoal. Se o produto das raízes da equação, ele colocou aqui a equaçãozinha, né? Que eu só vou reescrever, ó, x² em² menos 2nx menos 64 igual a zero, tá bom? Ele está dizendo que x é a incógnita. Se x é a incógnita, pessoal, então eu posso dizer, ó, que aqui é a parte, ó, vamos aqui comigo, ó. A gente já tem essa primeira partezinha aqui, né? Lembrando que é a equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, ó, ela tem aqui, ó, seria o meu coeficiente a, tá bom? Da equação do segundo grau. Esse carinha que está aparecendo aqui, ó, menos 2n seria o meu b, beleza? Ele aqui seria o meu b, o meu a é 1, né, que está aqui na frente. E o n² menos 64, que é esses dois carinhas que estão aqui, ó, eles seriam, os dois juntos, seria o c, tá bom? Então, esse aqui, esse aqui seria o c. Vamos só reescrever aqui para ficar na ordem correta, né, ó, x² menos 2nx mais, aí, o c aqui, ó, que eu vou colocar só entre parênteses para a gente, para facilitar melhor a explicação, beleza? Então, está aí nossa equaçãozinha do segundo grau. Ele está dizendo que o produto das raízes dessa equação, já que é do segundo grau, pessoal, Então, o produto das raízes é exatamente a nossa relaçãozinha de gira, né, c sobre a, c sobre a. O produto, ele disse que é igual a 36. Então, ele está dizendo que o produto das duas raízes é 36. Natan, quem é o c? O c é esse aqui, ó, n² menos 64. E o a, como eu disse, né, o a está aqui na frente, ó, é 1, beleza? Meio pelos extremos, a gente tem que n² menos 64 igual a 36. É o primeiro passo que a gente tem aí. Passo 64 para o outro lado, a gente tem que 36 mais 64 vai dar 100. Portanto, n, ele é mais ou menos 10. Mais ou menos 10, beleza? Que é a raiz quadrada aí do meu 100, belezinha? Aí, vamos lá, Natan, achei aí quem é o n. Se você substituir aqui, pessoal, vamos só substituir, né, na função, na equação, na realidade, ó, x². Aí, se o n for 10, aqui vai ficar, ó, menos 20x. Se ele for 10, aqui vai ficar, ó, 100 menos 64, que dá 36. Se ele for 10, a equação é essa. Natan, mas se ele for menos 10, vai ficar x². x², se o n for menos 10, ó, menos com menos daqui vai dar mais, então vai ficar mais 20x. E se ele for menos 10, né, como eu disse, menos 10², continua dando 100. Então, aqui, ó, não mudaria nada, só mudaria o sinal aí do 20, né, ó, ficaria menos 20x. Ou mais 20x, é as duas possíveis aí, é, equações do segundo grau que a gente tem. Aí, a pergunta é, então, a soma dos quadrados destas raízes. Natan, ele quer saber exatamente quem é o x' ou x'', tá bom? A soma dos quadrados dessas raízes. Pessoal, já que ele quer saber quem são as raízes, eu vou fazer por soma e produto, né? Eu já sei que o produto é 36, dado da questão, beleza? Já tinha essa informaçãozinha da questão. E a minha soma, se a gente analisar aqui, ó, a soma, né, colocar aqui em cima, ó, soma de raízes é menos b sobre a. Menos b sobre a, se o b for menos 20, vai ficar 20 positivo, e aqui embaixo é 1, né, ó. Então, a soma dando 20 e o produto dando 36. Quem são essas duas raízes? Essas duas bebezinhas que a gente coloca aqui, ó, é 18 e 2. A soma dá 20 e o produto dá 36. Natan, e se for, por algum acaso, se fosse a equação de baixo, né? Se fosse a equação de baixo, ia ficar a soma, a soma menos b sobre a, ó, menos b sobre a, então, a soma ia dar menos 20 e o produto continua sendo 36. Então, caso a gente tivesse essa segunda situação, tá bom? Então, seria a resposta menos 18 e menos 2, né? A soma dá menos 20 e o produto vai dar aí 36. Só que, pessoal, independente de ser o primeiro tipo, independente de ser esse primeiro ou esse segundo aqui, como ele quer a soma dos quadrados, quando eu pego um número e elevo ele ao quadrado, independente dele ser positivo ou negativo, a gente tem sempre um valor positivo como resposta, né? Então, 18 ao quadrado somado, né, já que ele quer a soma dos quadrados. E o outro aqui, ó, 2 ou menos 2, tanto faz. Quando eu elevo aqui ao quadrado, pessoal, vai ficar, ó, 18 ao quadrado é 324 e 2 ao quadrado é 4. Portanto, o nosso gabarito aí seria 328. Gabarito item C, aqui a nossa primeira questãozinha da OS 2023 para 1.2, né? Então, a questão que envolvia aqui, pessoal, o detalhe voltado para a equação do segundo grau. Daria um trabalho? Sim, daria um trabalho. Mas se você tem o conhecimento das relações de errar, que é justamente soma e produto, e você tem o conhecimento de identificar os coeficientes, o A, o B e o C, essa questão aqui se tornaria uma questão até tranquila, baseada em questões que já caíram nos anos anteriores. Não é uma surpresa aqui esse estilo de questão. Quem já resolveu os vestibulares anteriores aí da OS, já viu esse tipo de questão aparecendo, falando sobre soluções, né? Soluções reais, não reais. Então, já tem mais ou menos um padrão aí sobre essa questão. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha 14, que vai dizer aí o seguinte, ó. Pessoal, essa questão aqui, eu particularmente, nesse tipo de questão aqui, eu resolvo testando os itens. Acredito que ficaria muito mais fácil você testasse os itens. Resolveria até de maneira mais rápida. Vamos ver aqui, ó. Ele diz o seguinte, ao adicionarmos um metro a cada uma das arestas de um cubo, então é o seguinte, ó. Tu tem um cubo, né, ó. Desenhar aqui, mas não era necessário desenhar, não. Eu tenho um cubo, e a aresta dele é A, A e A. Beleza? Volumezinho dele, A, o cubo. Só que ele está dizendo na questão que ele vai aumentar um metro a cada uma das arestas. Então, ó. Vou somar o mais um, mais um, mais um. Natan, quem é meu novo volume? Seria A mais um ao cubo. Beleza? Aí ele vai dizer aqui na questão, ó, que a diferença entre o volume do novo e do inicial é 271. Então, ó, o novo cubo, o volume é A mais um ao cubo. Diferença é menos. A diferença do novo para o antigo, né, os volumes, é 271. Pessoal, aqui seria o jeito correto de você resolver. Desenvolver aqui esse cubo, e aí você resolveria e mataria a questão. A pergunta é quem é o Azinho inicial, né, ó. Quem é a aresta inicial aqui? Pessoal, se você está vendo que os itens correspondem às arestas, então eu faria só um teste aqui, ó. Porque se essa diferença tem que ser 271, aí eu pego e faço o seguinte, ó. Se a aresta for 10, A mais um seria 11. Se a aresta for 7, 7 mais um é 8. Se é 9, 9 mais um é 10. 8, 8 mais um é 9. Aí o que eu faria aqui, ó, para resolver a questão de maneira mais rápida? Eu calcularia os cubos desses números. O grandão menos o anterior. Então, quando eu faço 11³ menos 10³, obrigatoriamente, obrigatoriamente, isso aqui tem que dar 271. Se não der, o item A está errado. Natan, quando eu testo o item B, 8³, 7³, 10³, 9³. E o último item é 9³ menos 8³. Seria a sugestão para você resolver essa questão de maneira mais rápida, tá bom? Caso você faça isso, caso você faça isso aí, você vai encontrar como resposta aí, pessoal, exatamente o item C, que é 9, tá bom? No caso, vai dar perfeitamente aqui, ó, o 9 com 10, que no caso seria o 10 e o 9. Natan, se eu quisesse resolver mesmo, se você quisesse resolver, pessoal, a equação aqui ia ficar, ó, A³ mais 3 vezes A², estou resolvendo aqui para o produto notável, tá bom? 3 vezes A mais 1 menos A³ igual a 2, 7, 1. Se você desenvolver isso aqui, vai dar exatamente isso aqui, a formulazinha do produto notável, o cubo da soma, beleza? Aí, aqui, ó, cancelaria, beleza, ó? Aí, eu passaria aqui esse 2, 7, 1 aqui para o lado, ia ficar 3A² mais 3A menos 270 igual a zero. Vai dar uma equação do segundo grau de novo. Então, só daria um pouco mais de trabalho. Eu, particularmente, eu ia pelos itens, eu ia testar. É o jeito mais rápido aqui de resolver essa questão, tá bom? Então, aqui, ó, dividiria aqui por 3, aí ficaria A² mais A menos 90. Aí, mais uma vez, ó, eu testaria por soma e produto. A soma, menos B sobre A, menos B sobre A, tem que dar menos 1, né? Substituindo aí na equação. E o produto, ó, tem que dar C sobre A, né? C sobre A, tem que dar menos 90. Qual é o produto que é menos 90 e a soma é menos 1? Quem é esses dois caras? Esses dois caras aqui, pessoal, obrigatoriamente, esses dois caras, né, que seriam as duas raízes, tem que ser 9 menos 10. 9 menos 10. Por quê? Porque a soma dá menos 1 e o produto dá menos 90. E aí, obviamente, menos 10 não pode ser, né? Não serve para mim. Não serve aqui, no caso, o 9, por isso que o gabarito é o item C. Esse aqui seria o jeito tradicional de você resolver essa questão pela fórmula, né, baseado no texto. Mas, como eu disse, se você usasse essa dicasinha daqui, ó, do cantinho, né, como eu resolvi aqui para vocês, né, aqui em cima, sobre o cubo, você resolveria mais rápido, né? Ficaria a sugestão aí para vocês. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha 15. Questãozinha 15, pessoal, ele vai falar aí, ó, tem um texto enorme, um texto grandinho aí, né, e tal. Mas, assim, no geral, até essa parte aqui, ó, até isso aqui, bem aqui, assim, onde eu estou marcando de verde, ó, tudo isso aqui, tudo isso aqui, são coisas que quem conhece de função já sabe que isso aqui é só para dar um texto grande. Ele só está dizendo aqui, pessoal, obrigatoriamente, que uma função, ela é MX mais N. E aí, para ser função, né, o M não pode ser zero, ele só está contando a historinha aí. Vamos para a parte que interessa. Ele vai dizer, ó, tem duas funções. A função 1, a função 1, é a função M1X mais P1. Ó, o meu N é o P1, tá bom? Na outra função, F2, né, ó, F2 de X é M2XP2, beleza? Duas funções afins distintas, tais que a medida dos ângulos dos gráficos formam com o eixo das abcissas, o eixo X, né, são múltiplos de 45. Pessoal, como vocês já sabem, tá bom? Toda vez, tinha comentado, inclusive, isso aqui no aulão que a gente fez de geometria analítica, toda vez que você tem uma reta, né, as duas funções aqui são funções do primeiro grau, toda vez que você tem uma reta, esta reta, ela tem um ângulo de inclinação. Se o ângulo dela for dado na questão, que foi o caso aqui, ó, ele disse que são múltiplos de 45. Se eu tenho aí o gráfico, ele disse, né, que faz, ó, com o eixo das abcissas. Então, o ângulo tá no eixo X mesmo, aí, como tá colocado aí no texto. Se você tem esse ângulo, a tangente de 45 oferece pra mim o coeficiente angular. Tangente de 45 é 1, então, eu já sei, ó, que uma das, uma das duas aqui, o m é 1. Então, eu posso já, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que seja da F1, tá bom? A F1, o m1, ó, ele já é 1 por conta da tangente de 45. Então, já poderia aqui dizer que F1, ela é, como é 1, né, não preciso colocar, ela é X mais P1. Beleza? Ela é X mais P1. Como ele tá dizendo que a outra função, o outro gráfico, obrigatoriamente, ele também é múltiplo de 45, quem são os múltiplos de 45? 45, 90, 135, e por aí se vai. Um, eu já sei que é 45. A outra, não pode ser 45 também. Natan, por quê? Porque ele vai dizer que as duas se cortam. Se as duas se cortam, elas não podem ter o mesmo coeficiente angular, porque se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas são retas paralelas, tá bom? Então, ou é 90 ou é 135. Natan, por que que não pode ser 90? Porque se for 90, o coeficiente tangente de 90 não existe. E ele tá dizendo aqui, ó, tem que ter uma função e ela não pode ser nula e tudo mais, ele fala no texto. Então, não pode ser 90 graus, porque tangente de 90 não existe, tá bom? Então, a outra reta seria 135. Então, obrigatoriamente, a outra reta seria assim, ó, e o ângulo aqui, ó, 135. Natan, quanto é a tangente de 135 é múltiplo de 45? Então, ela tem a mesma tangente com o sinal daquela tangente. Então, ó, já sei que a resposta é 1, mas pelo fato de 135 ser um ângulo do segundo quadrante lá na trigonometria, a tangente no segundo quadrante é negativa, tá bom? Então, aqui eu já sei que a minha F2, ela obrigatoriamente teria que começar negativa, tá bom? ó, P2, ela seria dessa forma aí, beleza? Ele teria essas duas, essas duas equaçõeszinhas que vocês estão vendo aqui comigo. Aí, o texto pega e diz, pessoal, que elas, essas duas retas, elas se cortam no ponto 5 e 10. Então, esse ponto aqui de cruzamento, ó, esse ponto de cruzamento, o x é 5 e o y é 10. Aí, ele pergunta, quem é P1 mais P2? É só substituir, galerinha, vamos lá, ó, o x é 5, né, ó, se o x for 5, o meu y é 10. Quem é P1? Passo 5 para o outro lado, subtraindo, então, P1 é exatamente 5, né, ó, achei P1. Quem é P2? Mesma coisa, ó, o y é 10, o x aqui, ó, menos 5. Quando eu passo o menos 5 para o outro lado, negativo por conta da tangente, tá bom? É negativo por causa disso aqui, ó, beleza? Quando eu passo para lá, passa somando, P2 vai dar 15. Aí, ele queria saber na questão quem é P1 mais P2. Essa soma aqui, pessoal, vai dar 20, gabarito, item A, a questão 15 aí, tá resolvida aqui para a gente, beleza? É uma questão baseada no texto enorme, talvez consideraria ela difícil, mas tinha que lembrar de muitos detalhezinhos, né, então, eu considero ela uma questão mediana para difícil, né, apesar de que, como vocês já sabem, na OS não tem essa história de fácil, médio e difícil, é questão, eu tenho que acertar. Quanto mais questões eu acerto, independente de ser fácil, médio e difícil, melhor para mim. Então, é um tipo de questão aqui que você teria que ter todos esses detalhes, essas nuancesinhas aqui dos ângulos, beleza? Essa aqui foi a nossa questão 15. Vamos passar para a nossa próxima questão? Então, questão 16. vamos lá, a questão fala aí o seguinte, considere essas duas funções aí, F e G, aí deu as duas funções, né, vamos lá, função F é a função log de X na base 2, a função G, ele deu aqui, né, log de X na base 3, foi dado aqui no texto, beleza? Informaçãozinha aí do texto. Aí, ele diz o seguinte, se você multiplicar essas duas funções, então, baseado no texto, se eu multiplicar log de X na base 2, vezes log de X na base 3, isso aqui vai dar igual a log de 2, que a base é 10, né, e vezes log de 3 na base 10. Aí, a pergunta é, quais são os valores, se X1 e X2 são os possíveis valores, né, que satisfazem aí essa igualdade, então, qual é o produto de X1 vezes X2? Bom, pessoal, o jeito certo seria o seguinte, vocês estão vendo que as bases são diferentes, né, ó, base 2, base 3, e aqui, ó, base 10, base 10. Então, não posso cancelar aqui os logaritmos, tá bom? Já que é uma igualdade, por mais que seja uma multiplicação, não poderia cancelar. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer mudança de base, beleza? Como assim, Natana, mudança de base? Eu vou dizer, ó, que log de X na base 2 é log de X na base 10, e log de 2 na base 10. Propriedade dos logaritmos, tá bom? Mudança de base, é o que eu tô fazendo aqui, tô deixando claro aqui pra vocês, beleza? Aqui em cima, a mesma coisa, ó, X na base 10, log de 3 na base 10. Isso aqui tudo, repete, 2, base 10, 3, base 10. Beleza? É a informaçãozinha aí do texto. Vamos fazer agora, ó, meio pelos extremos, tá? Na hora que eu multiplico em cima, vou trazer aqui pra cá, tá bom? Vou trazer aqui pra cá. Quando eu multiplico em cima, pessoal, a gente tem, ó, aqui é igual a esse cara aqui, né, ó? Então, é log de X na base 10 ao quadrado. Em cima dá isso, tá? Quando eu faço meio pelos extremos, isso aqui, pessoal, é igual isso aqui, ó. É a mesma coisa. Então, vai ficar log de 2 na base 10 vezes log de 3 na base 10. Isso aqui também é elevado a 2. Beleza? Quando a gente tem quadrado dos dois lados, Natan, se eu tenho quadrado dos dois lados, eu posso cancelar de boa. É como se eu passasse a raiz pro outro lado e raiz de alguma coisa que tá elevada ao quadrado é mais ou menos, né? Quando a gente tira, dá mais ou menos. Então, pessoal, aqui, é... a resposta disso aqui vai ficar mais ou menos esta partezinha aqui, ó. É como se você tivesse tirado a raiz quadrada. Natan, me dá um exemplo. Se eu tenho assim, ó, X ao quadrado igual, e aqui do outro lado tem 4 ao quadrado. Exemplo, eu passo, né, passo aqui pro outro lado, vai ficar a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Isso aqui, pessoal, vai dar mais ou menos 4. Mais ou menos 4. Beleza? Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Então, vai ficar tanto positivo como negativo. por isso que tem duas respostas. Por quê, Natan? Se for a primeira resposta, vai ficar assim, ó, log de X na base 10 igual log... Positivo, tá? Log de 2, log de 3. Propriedadezinha do logaritmo diz o quê? A base, quando eu elevo aqui, ó, fica assim, ó, X é igual a 10 elevado a log de 2 vezes log de 3. propriedadezinha do logaritmo, tá bom? Carinha elevado lá o resultado é igual de cima, né? Quem assistiu nossa live aqui de resolução de logaritmo, a gente falou exatamente sobre a definição de logaritmos que é isso aqui. Beleza? Natan, essa aqui é a minha primeira resposta, é o meu X1, tá? Caso ele for negativo, ficaria assim, ó, log de X na base 10 é menos, né? Log de 2 log de 3 ficaria assim, ó. Só que lembrando, pessoal, não pode ficar desse jeitinho aí, beleza? A gente não pode ter esse elemento desse jeitinho aí. O que é que eu faço, ó? Vamos, mais uma vez, ó, vai ficar X é igual esse carinha elevado a esse, então 10 elevado a menos log de 2 log de 3. Olha aí que bacana, ó. Esse aqui é o meu X2. O que é que a questão pedia? Ela não pediu o produto das duas. Então, ó, se eu pegar esse daqui, vou até colocar de outra cor, ó, eu pegar esse resultado aqui, que é o X1, 10 log de 2, log de 3, e multiplico por 10, só que é negativo em cima, ó, log de 2, log de 3, se eu pego isso aqui, pessoal, não é produto de mesma base? Repete a base, soma os expoentes. quando eu vou somar esse aqui com esse aqui, sendo que é um positivo e um negativo, pessoal, vai dar exatamente aí, ó, vai dar zero, né? Vai dar zero. Beleza? Repete a base e soma aí os expoentes. Vai dar zero. Portanto, pessoal, a minha resposta aqui, ó, 10 elevado a zero só pode ser 1, né? Então, minha resposta aqui ficaria 1 é a resposta gabarito letra A. Aqui, a questão 16. Uma questãozinha que envolve detalhes aqui bem de boa, tá bom? Tinha que ter essa... Todos esses detalhezinhos aqui também de logaritmo, tá bom? Então, não é uma questão assim tão fácil, mas se você manja aí da mudança de base e tudo mais, né, é... Ficaria que legal de você também resolver. Tá bom? Vamos aqui resolver nossa próxima questão. Vou organizar aqui. E... Vou organizar aqui nossa próxima questão. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Vamos resolver nossa questão 17, tá bom? Então, a questão logaritmo é uma questão difícil, né? Ela é uma questão difícil, mas, como eu disse, pega os detalhezinhos e dava para desenrolar, mas, no geral, eu considero uma questão difícil. Aí, essa questão 16. Vamos para a questão 17. Essa daqui é questão difícil. E, como eu disse, ela pegou todo mundo de surpresa. Fazia um tempo que não caía, né? Fazia um tempo, não. Acredito que eu nunca vi uma questãozinha de binômio ou, pelo menos, uma vez, né? Eu vi aí a questão de binômios, tá bom? Então, vamos aqui para a resolução dela aqui. Beleza? Diz assim, ó. Seguinte. O coeficiente de x elevado a 2n no desenvolvimento desse cara aí, ó. É o que apareceu aí para mim. Natan, como é que a gente vai pegar e resolver isso aqui? Então, vou só reescrever aqui primeiramente, beleza? Vamos reescrever aqui. Ó, 1 mais x ao quadrado vezes x2 mais 2 elevado a n. Beleza? Vou desenvolver aqui primeiramente, pessoal, o quadrado, tá bom? O produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadradinho do segundo. Esse aqui, ó, é o desenvolvimento do primeiro parênteses. O segundo parênteses, só vou repetir, tá? Só vou repetir. Beleza? Quando a gente trata de binômio de Newton, pessoal, a gente tem que entender de alguns detalhezinhos. Primeiro, a gente tem que saber a fórmula, tá bom? A fórmula do desenvolvimento de um binômio, ela é dessa maneira aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês, ó. P, P mais 1, bom, ter P mais 1 é igual a n, P, e aqui vai ficar a elevado a n menos P vezes B elevado a P. Natan, quem é esse A, esse B e tudo mais? É esse carinha aqui, ó, quando você tem dessa forma aqui. Beleza? Quando eu quero desenvolver um binômio, a gente tem que utilizar aqui os números binomiais e tem que jogar nessa fórmula. Você tinha que ter esse conhecimento prévio baseado nessa informaçãozinha que você está visualizando aqui comigo. Então, era uma questão que tinha que ter esse raciocínio aí. Natan, mas de acordo com a questão, ele quer que apareça obrigatoriamente o x elevado a 2n. Guarda essa informaçãozinha aqui, ó. Eu quero que obrigatoriamente apareça aqui o x elevado ao 2n. Então, como é que eu vou fazer? Você concorda comigo que como eu estou multiplicando, eu tenho que fazer a multiplicação aqui, distributiva, tá? Distributiva. Vai ficar 1 vezes x ao quadrado mais 2 elevado a n. Depois, ó, esse segundo termo aqui, 2x vezes x ao quadrado mais 2 elevado a n. e o terceiro caso seria aqui, ó, x ao quadrado vezes x elevado a 2 mais 2 elevado a n. Seria aqui a distributiva que nós teríamos que desenvolver nesse momento, beleza? Aí, pessoal, o seguinte, depois desse pequeno detalhezinho aqui, o que você também tinha que observar? Tinha que observar o seguinte, já que eu quero, aí é muito importante, porque aqui é como se fosse em três partes, tá bom? Três partes. Vou colocar aqui, parte 1, parte 2, parte 3. Já que eu quero que apareça o x elevado a 2n, porque é do comando da minha questão, então eu tenho que organizar para dar certo colocando nesse binômio. Nathan, esse binômio aqui que eu não sei quem é, né? Por enquanto, a gente não sabe quem é esse carinha aqui, ó. Eu não sei quem é. Quando a gente organiza, ele vai ficar assim, ó. n, né? Que é justamente a potência. Aqui embaixo, ó, p, que eu não sei quem é o p, beleza? E aqui vai ficar, ó. Primeiro termo é x², então é x² e vai ficar, ó, elevado a n menos p. n menos p. Já o segundo termo aqui, ó, que é justamente o 2, ele vai ficar 2 elevadozinho aqui ao p. Tudo bem? Seria a forma de você pegar e montar essa partezinha aqui do binômio, ó, que é exatamente essa partezinha que eu estou colocando aqui, que é o a e o b. Beleza? Quando a gente encaixa aí na fórmula, ele fica dessa maneira aí. Aí vamos lá. Agora vamos para a parte da análise, que é justamente as três partes que a gente tem na questão. Primeira parte. Se você quer, né, fazendo aqui, ó, só um detalhezinho, quando a gente multiplica aqui, ó, que a gente faz os expoentes, vai ficar n, p, n, p, x elevado a 2n menos 2p, né, ó, distributiva. E aqui, ó, vezes 2 elevado a p. Se você quiser, pessoal, que esse 2 elevado a n apareça, minha primeira possibilidade para essa situação é que isso aqui, ó, ele dê zero. Natan, por que eu quero que isso aí dê zero? Porque quando isso aqui dê zero, vai ficar apenas o x elevado a 2n. Então, minha primeira possibilidade é se aquele ali, ó, aquele menos 2p foi igual a zero. Se aquele menos 2p foi igual a zero, pessoal, então significa que o meu pzinho é zero. Então, minha primeira possibilidade para encontrar o 2 elevado a n é se o p for zero. Aí você fala, Natan, e agora? Faz o quê? Agora tu vai substituir e resolver na questão. Como assim, Natan? Vai jogar aqui, ó, n com pzinho sendo zero, vou até colocar aqui de outra cor, ó, para você entender melhor. Vai ficar, ó, n com pzinho sendo zero, eu estou olhando para cá, tá bom, ó? Essa partezinha aqui, ó, que a gente tem. Se o pzinho for zero, vai ficar, ó, x elevado a 2n vezes 2 elevado a p, que é zero. E aí, pessoal, número binomial, quando é n com zero, a resposta disso aqui é 1, tá bom? Isso aqui é 1. E esse 2 elevado a zero é 1 também. E aí vai ficar exatamente x elevado a 2n. Então, quem é o coeficiente do x elevado a 2n? 1 vezes 1 é 1. Então, minha primeira possibilidade, quando o p for zero, é se o meu coeficiente for 1, beleza? É justamente aí o que a gente tem disponível aí para nessa primeira possibilidade, tá bom? Então, meu primeiro coeficiente aqui, ó, vou até colocar, ele é 1. Então, ó, logo de primeiro eu já poderia aqui, ó, por exemplo, cancelar essas duas opções, né? Porque o único que começa com 1 aqui, ó, é o item A ou o item D. Natan, tua segunda possibilidade, minha segunda possibilidade é o seguinte, pessoal, você está vendo, eu quero que apareça o x elevado a 2n. Você está vendo aqui comigo que já tem um xzinho aqui na frente, ó, e ele é elevado a 1. Ele, por si só, ele é elevado a 1. Se na hora que eu for juntar esse x elevado a 1 com esse carinha que está aqui, ó, quando eu for juntar com esse cara, eu não quero que fique apenas o 2 elevado a n. Então, pessoal, significa que este elevado a 1, vou até colocar aqui separado, ó, quando eu pegar esse x elevado a 1 e juntar com x elevado a 2n, para que fique somente isso aqui, ó, eu tenho que fazer com que esse carinha que é 1 elimine com esse carinha aqui, ó, para ele ser 1 também, para eu poder cancelar, ó, porque vai ficar o negativo ali, aí ele vai cancelar, vai ficar só o 2n. Então, Nata, a minha segunda possibilidade é se esse 2p aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, é se esse 2p, este 2p, ele seja exatamente igual a 1. Então, o pzinho teria que ser 1 meio. 1 meio. Só que aí, pessoal, a gente entra num absurdo da proporção que a gente tem aqui do binômio de Newton. Por quê? Porque np, esses numerozinhos que estão aqui, ó, eles nunca são fracionários, eles nunca podem ser números quebrados, ele não pode nem ser número negativo, ele tem que ser número positivo. Então, por conta disso, ó, a única possibilidade é se o p for 1 meio, mas p não pode ser 1 meio. Então, ó, por isso que isso aqui, ó, não serve para mim. Tá bom? Não serve. Ok? E agora eu vou para a última possibilidade. Natan, minha última possibilidade. Vou apagar aqui, a gente vai analisar e ver aqui direitinho como é que seria, tá bom? Minha última possibilidade. Você está vendo aqui comigo que ele já tem x², né, ó? Ele já tem x². E ele vai multiplicar com esse xzinho que está aqui dentro. E vem desse meu binômio aqui, ó, que está representado. Natan, quando eu juntar com esse aqui, pensa comigo, ele já tem 2. para poder ficar só o 2n, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele tem que dar 2, porque com esse negativo, 2 cancela com 2 e aí fica só o 2n. Então, conclusão, conclusão dessa historinha toda aí, ó, a conclusão é que esse 2p aí, ó, esse 2p, vou colocar aqui de vermelhinho, ó, esse 2p, ele tem que ser igual a 2. Porque ele sendo exatamente 2, eu posso cancelar 2 com 2, né, positivo com negativo, cancela, fica só o x²n. Mas se o p, se esse 2p é 2, então o pzinho é 1. Ah, Natan, se o pzinho for igual a 1, bora testar ali no item, né, ó, como é que faz quando eu jogo ali no binômio, ó, quando tu joga no binômio fica n1, beleza? Eu estou testando lá no binômio, ó, e ali vai ficar o quê? Vai ficar, ó, x elevado, né, ó, x elevado a 2n menos 2 vezes 1 é 2, vezes 2 elevado a 1, né, aqui, ó, exatamente 2. Mas lembra que tem esse x² aqui, ó, que é justamente esse x² que você está vendo aqui comigo, beleza? Qualquer número binomial n com 1 é ele mesmo, tá bom? Então é n aqui, ó, a resposta disso aqui é n. quando eu juntar esse com esse, lembra que eu falei que cancela o 2 positivo com o 2 negativo? Esse 2 elevado a 1 é 2, vai ficar 2n vezes x elevado a 2n. Então quem é meu coeficiente do x elevado a 2n? 2n. Então minha segunda possibilidade aí seria 2n, tá bom? Então, ó, minha primeira possibilidade seria 1 e minha segunda possibilidade seria 2n. Aí como eu faço aqui, ó, a multiplicaçãozinha, né? Então o meu expoente quando a gente juntar, né? O meu coeficiente na realidade. Quando a gente juntar vai ficar 1 mais 2n que é o resultado daqui de cima com o resultado daqui de baixo. Gabareto letra d apesar dos problemas técnicos aí a questão foi resolvida, tá bom? Então um detalhezinho aí que não deu certo mas no final acabou dando, né? O que importa é isso, a questãozinha número 17. Eu aproveito que essa aí foi a última que deu probleminha aqui pra gente, beleza? Então uma questão bem complexa, tinha muitos detalhes mas isso aí mais uma vez não cai constantemente, não é algo que você precisa se preocupar, né? Por conta de que é uma questão aleatória, né? Eu sempre costumo falar que a UES às vezes ela traz uma questão aleatória pra surpreender e tal. E aí no caso foi o caso aqui da questão 17 que ela trouxe esse detalhe pra gente se surpreender de certa forma aqui, ok? Vamos lá. Próxima questão questão 18 que trouxe aí esse enunciado. A questão vai dizer o seguinte Z é um número complexo Z mais 1 sobre Z é igual a 1 Ele deu essa igualdade Natan, o que que tu vai fazer? Vou multiplicar tudo por Z, pessoal. Natan, por que que tu faz isso? Pra eliminar a fração? Aí vai ficar Z ao quadrado vai ficar o que? Vai ficar só 1 e 1 vezes Z é Z tá bom? Eu multipliquei toda a equação por Z é por isso que o Z desaparece ali da fração porque eu cancelo aí vou passar o Z aqui pro outro lado vai ficar Z ao quadrado menos Z mais 1 Natan, outra questão com a equação do segundo grau é, outra questão com a equação do segundo grau tá bom? Vamos lá fazer delta delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C deltazinho aqui, ó ficou 1 e aqui menos 4 então, delta deu menos 3 tinha que dar negativo pessoal porque é número complexo tinha que aparecer o número negativo aqui dentro do delta aí, Bhaskara vai ficar o que, ó Bhaskara vai ficar menos B então, menos menos 1 mais ou menos raiz quadrada raiz quadrada de menos 3 tá bom? e aqui, ó vai ficar exatamente 2 vezes o A então, vai ficar aqui 2 vezes 1 tá bom? é o detalhe aqui necessário nessa questão que vocês estão vendo aqui, tá bom? aí você fala assim Natan, e agora o que que tu vai fazer? ora, pessoal vamos só organizar, né? vai ficar aqui como? vai ficar, ó primeira resposta Z é 1 somado com raiz de menos 3 Natan raiz quadrada de menos 3 já que é um número complexo, né? a gente pode colocar aqui como sendo, ó raiz de 3 I e o Izinho aqui fora, ó e aqui embaixo 2, né? fica aqui embaixo sobre 2 eu vou deixar assim, ó 2 e 2 pra ficar melhor de você entender o número complexo porque o número complexo ele é nesse formato aqui, ó A mais B I tá bom? tudo é sobre 2 eu só separei a parte real e a parte imaginária e a outra, Natan o outro vai ser só negativo vai ficar 1 meio menos a I de 3 I sobre 2 aqui, ó os dois números complexos que foram falados aqui no texto tá bom? seria o mais ou menos aqui ok? Natan, o que que a questão tá pedindo? a questão quer saber se Z é um número complexo então, quem é o módulo de Z? mais uma vez, pessoal quando a gente faz módulo módulo de Z a gente já trabalhou, inclusive é a raiz quadrada da parte real mais a parte imaginária independente dele ser a parte real é 1 meio, né? então, beleza eu boto aqui 1 meio e elevo ao quadrado a parte imaginária se for raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2 independente quando eleva ao quadrado vai ficar positivo eu vou testar aqui só com o positivo, tá? só pra ficar visualmente melhor da gente resolver então, aqui, ó vai ficar, ó 1 quarto mais 3 quartos isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 4 quartos que é exatamente igual a 1, tá bom? o gabarito aqui, ó letrinha C aqui pra gente é uma questão de número complexo que apesar de ter todo esse trabalho aqui, né? que a gente verificou aqui na parte da equação do segundo grau mas é uma questão fácil, né? caso você tenha estudado pelas provas anteriores questões de números complexos com essas igualdades, né? as potências não é algo muito difícil de ver nas provas anteriores então não pegou de surpresa quem já tava treinando já a questão de números complexos aqui pra prova da UES tá bom? a questão 18 aí resolvida pra gente ok? vamos pra nossa próxima questão a questão 19, ó pessoal, a questão 19 é a questão mais fácil da prova só que ela tinha um detalhe se você não conseguisse visualizar e enxergar a lógica você ficaria ali, ó Natan, essa questão aqui é fácil ela é fácil mas Natan eu não consigo enxergar esse é o X da questão a seguinte sequência de números inteiros positivos está apresentada de forma ordenada tendo sido organizada seguindo a lógica estrutural muito usual qual é a lógica aí, ó 8 27 125 343 1331 1.331 21.97 e aí ele diz, ó tem o P e o Q que são os próximos a pergunta é quem é P mais Q tá bom? pessoal, ó seguinte quando você olha pra uma questão dessa minha sugestão é olha pros números e aqui a melhor forma é 8 e 27 é o padrão aqui por quê? quem conhece de números sabe que 8 é 2 ao cubo 27 é 3 ao cubo se você enxergasse isso aqui você já meio que matava a questão porque você falava assim Natan isso aqui é cubos é uma sequência de cubos pela lógica você queria imaginar que seria 4 ao cubo mas Natan 4 ao cubo não dá mas eu tô vendo que termina com 5 então é 5 ao cubo e aí pessoal quando a gente pega e olha pra essas bases 2, 3, 5 automaticamente você tem que lembrar que isso aí é uma sequência de números primos ao cubo tá bom? é número primo ao cubo então aqui pessoal o próximo número primo é o 7 é 7 ao cubo o próximo número primo é 11 ao cubo o próximo número primo seria aqui 13 ao cubo Natan então o P é o próximo número primo ao cubo então o próximo número primo ao cubo é 17 ao cubo que seria o P e o Q seria o próximo número primo ao cubo que seria o 19 tá bom? 17 ao cubo é 4.913 e o 19 ao cubo é 6.859 quando a gente faz essa soma aí vai dar 11.772 essa somazinha aí 11.772 gabarito letra B a questão 19 aí pra gente tá bom? questãozinha bem leve bem de boas é uma questão que na minha visão era a mais fácil da prova aí uma questão que envolvia conhecimentos de aritmética e números né? matemática básica aí você saber a parte aí dos números beleza? questão 20 questão 20 vai dizer o seguinte ó vou só anotar aqui ó tangente ao quadrado cotangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado mais cosecante ao quadrado ele deu essa equação aí ó ele diz na trigonometria circular usual considere os valores dos arcos x para os quais existem e estão bem definidas a tangente a cosecante a cosecante a cotangente tudo mais ele diz que elas estão bem definidas em relação a equação trigonométrica eu posso dizer que ela tem resposta aí pessoal toda vez quando eu olho esses quadrados secante cosecante toda vez quando você vê questões com esses detalhes ao quadrado você tem que lembrar das relações lá fundamentais da trigonometria tá bom que são quais são essas três aqui ó principal seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 primeira segunda delas 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cosecante ao quadrado de x né ó cosecante de x é o ângulo né na questão e a outra é que a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado tá bom você tinha que lembrar dessas três formulazinhas aqui para resolver aí quando eu olho para essa equação pessoal eu olho assim digo assim olha eu posso pegar aqui e passar a secante para o outro lado e passar a cotangente para o outro lado quando eu faço isso pessoal fica assim ó tangente ao quadrado menos secante ao quadrado e lá do outro lado vai ficar cosecante ao quadrado quando eu passo a cotangente para o outro lado fica menos né menos cotangente ao quadrado fica isso aqui ó aí você fala Natan e agora ora meu povo se eu faço aqui exatamente a mesma coisa passa a secante para cá e 1 para cá vai ficar tangente menos secante igual a menos 1 então isso aqui ó é menos 1 baseado ó nessa formulazinha aqui ó geral tá bom quando eu passo a cotangente para cá vai ficar cosecante menos cotangente igual a 1 então cosecante menos cotangente igual a 1 e aí pessoal eu chego nesse absurdo aqui de dizer que menos 1 é igual a 1 absurdo não pode se não pode então não tem solução gabarito letra D é a questãozinha aqui questão 20 beleza é a questãozinha aqui que a gente tinha para resolver ok nossa última última questão não temos aqui ainda mais algumas questão 21 tem a questão tem a 21 e a 22 para a gente encerrar tá bom a 21 pessoal bem rapidinho aqui ela ó bem tranquila ele falava que tinha uma pirâmide triangular regular então é uma pirâmide com triângulos equiláteros a altura é 4 a altura é 4 e esse triângulo tá inscrito numa circunferência você tem uma circunferência e dentro dessa circunferência você tem o triângulo tá bom ó fazer aqui o triângulozinho tem esse triângulo ele é equilátero né obrigatoriamente ele vai dizer que o raio desse círculo é 3 o raio pessoal é pra cima ó aqui é 3 ok ó obrigatoriamente quando é um triângulo equilátero esse pedacinho aqui ó é a metade então isso aqui ó é 3 sobre 2 obrigatoriamente o grandão o grandão é o dobro o dobro desse pequenininho tá bom então a gente já tá vendo aqui pessoal baseado no na figura que a altura do triângulo equilátero ele tá dando 3 tá dando 4,5 né 4,5 é a mesma coisa de 9 sobre 2 tá bom ó 4,5 4,5 aí dando a minha altura 9 dividido pra 2 é 4,5 eu vou usar o 9 sobre 2 tá bom beleza pra ficar até mais fácil aí a resolução aí ele quer saber qual é o volume da pirâmide o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido pra 3 Natan a base é um triângulo equilátero então eu preciso saber quanto é o lado desse triângulo aí joga na formulazinha né ó se eu sei que a altura é 9 sobre 2 a fórmula da altura é lado raiz de 3 sobre 2 ó corta de um lado corta do outro então L é 9 aí eu passo raiz de 3 pro outro lado dividindo aí eu racionalizo aqui ó racionalizo racionalizo e aí vai ficar o que vai ficar ó colocando aqui vai ficar 9 raiz de 3 sobre 3 então o lado desse triângulo é 3 raiz de 3 o lado do triângulo é 3 raiz de 3 quando eu for fazer a área do triângulo a fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 já que ele é um triângulo equilátero o lado não é 3 raiz de 3 então vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 isso aqui é a área tá bom vai ficar a área da base ali em cima 3 ao quadrado é 9 raiz de 3 ao quadrado é 3 raiz de 3 eu repito e o 4 eu coloco aqui embaixo beleza então ó vai ficar como no lugar da área da base 27 raiz de 3 sobre 4 é a minha área da base quem é a altura ele disse que a altura é 4 e tem que dividir pra 3 ainda ó aí eu coloco o 3zinho aqui embaixo ó que é o 3zinho da fórmula tá e agora pra finalizar eu só cancelo ó 4 de cima 4 de baixo 27 com 3 é 9 então sobrou o que? volume resposta volumezinho aí vai ser 9 raiz de 3 gabarito aqui ó item D questão 21 aqui resolvida beleza? é a questão 21 aqui resolvida pra gente terminar ok? vamos lá pessoal aqui ó questão 22 aqui na tela né vamos aqui resolver tá bom? ele vai falar aqui sobre um paralelopípedo aí ó coloca aqui desenhar aqui o paralelopípedo beleza? aí esse paralelopípedo de acordo com a questão ele tem diagonais na base diagonalzinha da base ó ele fala que é 20 eu vou chamar aqui de A de B e aqui de C tá bom? aí eu tenho aqui ó diagonal da base isso aqui é 20 como é diagonal então a gente faz Pitágoras né? então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 20 ao quadrado que é 400 beleza? Pitágoras que a gente tá fazendo aqui ó nesse triangulozinho aqui de baixo aí ele vai dizer que as outras diagonais nas laterais verticais né? ou seja as paredes uma das diagonais é 13 aí eu vou supor que fosse aqui ó vamos colocar aqui ó essa diagonal aqui nessa em pé aqui ó é 13 tem a base ó isso aqui é B né? isso aqui em pé ó é C aí quando eu faço Pitágoras eu chego a minha segunda equação qual é a minha segunda equação? B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 13 ao quadrado que é 169 tá? a outra diagonal é a diagonal ali de trás ó vamos colocar aqui a diagonal aqui de trás ó essa diagonal daqui pra cá ó esta diagonal aqui ela vale raiz de 281 essa diagonal aí então quem são aí as medidas ó aqui embaixo ó isso aqui é A e aqui em pé é C né? então A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a raiz quadrada de 281 ao quadrado que vai dar 281 né? porque a gente elimina né? o quadrado com a raiz e a gente tem essas três equações beleza? formaçãozinha aí o que é que eu vou fazer pessoal? eu vou pegar a primeira equação e vou subtrair com a segunda equação vai ficar ó A ao quadrado beleza? B ao quadrado menos B ao quadrado dá zero e fica ó menos C ao quadrado Natan por que que fica menos? porque eu tô pegando a de cima e subtraindo com a de baixo e aqui ó vai ficar 400 menos 169 quando eu faço aqui 400 menos 169 a gente tem aqui um total de 231 Natan mas a equação lá de baixo tem A ao quadrado mais C ao quadrado igual a 281 aí pessoal somo elas ó fazer a soma fica 2A ao quadrado aqui ó zero né ó que é positivo e negativo e fica 231 somado com 281 que dá 512 e dividido pra 2 a gente tem um total de 256 e quando a gente tira a raiz quadrada de 256 é igual a 16 portanto ó esse carinha aqui ó é 16 beleza? é o A que é 16 Natan o valor de B é quanto? ora se o A é 16 pessoal aí eu vou substituir ali ó na terceira equação ó na terceira equação A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 281 A ao quadrado não é 256? 256 mais C ao quadrado igual a 281 então C ao quadrado é 281 menos 256 tá bom? quando a gente faz isso vai dar 25 então C é 5 essa alturazinha aqui ó é 5 Natan e o B a gente pode descobrir na segunda equação a segunda equação não tá dizendo que B ao quadrado mais C ao quadrado é 169 a gente acabou de descobrir que C ao quadrado é 25 né ó então a gente tem aqui ó passo 25 pro outro lado eu tenho que 169 menos 25 é igual a 144 portanto Bzinho vai ser igual a 12 Bzinho aqui é igual a 12 beleza? achei aqui as três dimensões aí pessoal ele quer saber sabendo que o volume de um litro de qualquer líquido corresponde a um decímetro cúbico é correto né? que a quantidade de litros é quanto? ele quer saber quantos litros eu tenho aqui né? nesse local lembrando que tudo aqui tá em metro né? então o volume é 16 vezes 12 vezes 5 mas isso aqui tá em metro cúbico e ele quer a resposta em litro então pra transformar para litros não se esqueça a gente tem que multiplicar o resultado por mil tá bom? e aí quando a gente faz esse produto aí pessoal vai dar 960 mil litros gabarito letrinha C a questão 22 aqui resolvida pra gente encerrar aqui nossa live tá bom? então resolvi aqui pessoal as nossas 10 questões tá bom? as 10 questões aqui de matemática né? são sobre 10 questões que tinha todos esses detalhes vários várias informaçõezinhas davam trabalho grande né? em alguns vários cálculos né? inclusive principalmente aquela questão que envolvia o binômio de Newton mas questões que daria pra gente resolver né? desconsiderando aquela de binômio de Newton dava pra gente desenrolar as questões e tá aí a resolução de todas essas 10 questões aqui pra vocês tá bom? espero que vocês tenham gostado a gente fez aqui o nosso melhor e resolveu aqui a prova da OS 2023.2 primeira fase aqui pra gente resolver tá bom? um grande abraço e até a próxima valeu!